Depois que eu falei aqui no canal sobre os malefícios da pílula anticoncepcional e dos seus efeitos abortivos, muitas pessoas vieram me perguntar qual método que eu utilizo então. E é isso que eu vou contar no vídeo de hoje pra vocês. Antes de adentrar no assunto desse vídeo, eu já vou pedir pra você curtir, se inscrever no canal e conferir se as suas notificações estão selecionadas ali em todas as notificações. Porque como eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, o YouTube tá meio que me deixando de castigo e aí muitas pessoas que são inscritas aqui no canal não recebem as notificações dos meus vídeos. Então confere aí se as suas notificações estão ativas. Agora já indo pro assunto desse vídeo, eu preciso dizer que todas as informações que eu vou passar aqui vieram especificamente de três lugares. Primeiro, muita pesquisa na internet, muito artigo, muito site, muita pesquisa mesmo, porque já faz um bom tempinho que eu tô pesquisando sobre esse tema. Segunda fonte foi esse livro aqui, que eu comprei no finalzinho do ano passado, já terminei de ler, então eu vou falar muita coisa pra vocês que está nesse livro. E a terceira fonte é a minha instrutora, Camila. Camila, se você estiver assistindo, um beijo pra você. Que é daqui de Porto Velho e ela faz a instrução do método que eu utilizo. Vamos lá. Então, o método que eu utilizo hoje é o método Billings. E antes de eu dizer pra vocês o que é o método Billings, eu preciso dizer que ele não é tabelinha. Eu preciso dizer isso logo de cara, porque é muito comum as pessoas associarem método natural com tabelinha. Por que que o método Billings não é tabelinha? Eu vou ler pra vocês aqui do próprio livro. Na década de 50, a tabela de ritmo, ou como conhecemos a tabelinha, era o único método natural disponível para o planejamento familiar. O método de ritmo se baseia no fato de que a ovulação ocorre num só dia. 10 a 16 dias antes do começo da menstruação. Isso dá à mulher, com ciclos bastante irregulares, um modo de calcular os dias em que está apta a fertilidade. Baseando seus cálculos nos ciclos mais curtos e longos, experimentados durante 6 a 12 meses. Ela pode saber melhor os dias da possível fertilidade. O método de ritmo é satisfatório, enquanto a duração do ciclo não se altera muito. Porém, tem uma falha inerente. Nenhuma mulher é sempre regular. Inevitavelmente, há variações significativas ao longo do ciclo, causadas por tensão emocional, física, após uma gravidez ou perto da menopausa. O método de ritmo se demonstrou bastante insatisfatório e por demais restritivo, especialmente quando os ciclos eram longos e irregulares. Então, qual é o problema da tabelinha e por que ele é um método tão criticado e tão falho? Porque a única forma do método descobrir quando a mulher está fértil se baseia na quantidade de dias do seu ciclo. Então, se a mulher tem um ciclo de 28 dias, esse método vai pressupor que essa mulher vai ter os mesmos 28 dias todos os meses. E seu ciclo sempre vai ser de 28 dias. Acontece que nenhuma mulher é dessa forma. Eu posso ter um ciclo de 28 dias há muitos anos e, do nada, esse ciclo mudar e passar a ser de 30 ou de 35. Esse ciclo se altera muito no decorrer da nossa vida. Então, naturalmente, ele vai ser muito falho. O método Billing surgiu justamente dessa necessidade. Ao perceber que as mulheres só tinham esse recurso da tabelinha, alguns médicos australianos decidiram investigar e pesquisar para tentar chegar a um método mais eficiente. E aí, nesse estudo, a gente tem dois nomes muito importantes, que é do Dr. John Billings e a Dr. Evelyn Billings. O Dr. John Billings estudou a literatura médica e descobriu que existiam vários registros sobre um muco filamentoso que era produzido pelo colo do útero próximo ao período fértil. Então, ele reconheceu que esse muco só poderia ser um indicador de ovulação. A base do método Billings é a percepção do muco, porque esse muco vai te indicar se você está fértil ou infértil. E você vai conseguir fazer essa percepção com dois indicadores, aquilo que você sente e aquilo que você vê. Então, aquilo que você sente é o que você sente na vulva. Lembrando que a vulva é do lado de fora, não é do lado de dentro. Dentro é a vagina, fora é a vulva. E aquilo que você vê é quando você vai se limpar ou aquilo que você olha na sua calcinha. Então, esses dois são dois indicadores para que você consiga identificar se você está fértil ou infértil. Seria bem difícil eu tentar explicar o método Billings de uma forma que você consiga assistir esse vídeo e já aplicar na sua vida. Porque cada mulher tem um padrão de muco diferente. Então, o meu padrão não vai ser exatamente o seu padrão. Mas eu vou tentar explicar de formas gerais aquilo que consta no livro. O livro vai dividir o nosso ciclo menstrual em basicamente três fases. Logo após a menstruação, eles chamam de PBI, que é padrão básico de infertilidade. Então, aqui diz assim. Num tipo comum de ciclo, a sensação que você experimenta logo após o sangramento menstrual é secura. Nenhum muco se vê ou sente. Isso se descreve como padrão básico de infertilidade, tipo seco. No outro tipo comum, não ocorre em dias secos após a menstruação. O muco, usualmente visível, é espesso e em pequena quantidade. Pode produzir uma sensação de viscosidade ou pegajoso. E pode continuar dia após dia sem alteração. Isso também se descreve como padrão básico de infertilidade e o tipo é mucoso. Depois desse período de infertilidade, a gente entra em um outro tipo, que é o muco tipo fértil. E aqui diz assim. A primeira indicação da mudança para ovulação poderia ser muco tipo pegajoso e filamentoso, depois dos dias secos. Ou poderia ser a sensação úmida após uma série de dias secos. Essas sensações são experimentadas na região da vulva. Então, de novo, a vulva é o lado de fora, tá? Não precisa colocar o dedo, não precisa fazer exame de toque, nada. É tudo o que você sente do lado de fora. Aqui ainda diz assim. As mulheres descrevem este muco fértil de várias maneiras, como fios de clara de ovo cru, liso ou escorregadio. Ele pode ser claro, turvo ou manchado com um pouquinho de sangue. Neste caso, aparecerá um pouco rosado, cor de café, vermelho ou amarelo. Este muco fértil sempre aparecerá como úmido e escorregadio, devido a sua própria estrutura e composição química. Então, após esse muco tipo fértil, né? Eles vão dizer que a gente tem que perceber o ápice, né? Que é o ponto máximo da fertilidade. E aí aqui diz assim. O último dia de qualquer das características férteis do muco, isto é, o último dia em que ele aparece filamentoso e distensível ou produz a sensação de lubrificação, é o dia mais fértil do ciclo. Distensível é aquele muco elástico, que ele se estende. Aqui ainda vai dizer assim. A sensação lubrificante pode durar mais um dia ou depois do desaparecimento dos fios de muco, indicando que você ainda está altamente fértil. A sensação é o sinal de mais valor. Algumas mulheres não verão nenhum muco. E aí, após esse último dia de sensação lubrificante, né? A gente vai para a fase pós-ovulatória. E aí aqui nesse período diz que, quando a ovulação ocorre, o muco se torna pegajoso e seco até o fim do ciclo. Ou pode parar completamente. Quando a mulher estiver completamente seca ou com este muco pegajoso e contínuo de tipo infértil, durante três dias suscetivos, após o dia ápice, pode assumir que a ovulação ocorreu e que o óvulo já está morto. Todas essas informações que eu estou passando para vocês, servem para que vocês consigam entender o método de forma geral. Mas como eu disse, seria muito difícil eu explicar o método em um vídeo e, através desse meu vídeo, você pegar essas informações e conseguir já aplicar o método. Por quê? Cada mulher tem a sua singularidade, cada mulher tem as suas características no seu ciclo. Então, o método não tem nenhuma contraindicação. Mulheres, inclusive, sem instrução, que não sabem ler e escrever, elas conseguem aplicar. Deficientes visuais conseguem aplicar também, porque mesmo que ela não consiga ver o muco, ela consegue ter essa sensação e isso possibilita que ela consiga aplicar o método. Então, não há contraindicação e é um método simples de ser explicado para uma única mulher. Mas como cada mulher tem as suas especificidades, eu não vou conseguir explicar de uma forma geral. Então, o que eu indico? Que vocês entrem no site da Semplafan, que é um site onde tem o cadastro de todas as instrutoras do método Billings no Brasil. E lá você pode entrar em contato com uma delas para buscar uma orientação. Infelizmente, não tem instrutora em todas as cidades do país. Mas você pode entrar no site da Semplafan, ver a instrutora que tem mais próxima de você e conversar com ela, ver se ela pode fazer um atendimento online, por webcam, enfim, de alguma forma. Hoje em dia, a tecnologia nos ajuda muito nesse sentido. Além de tudo isso, eu quero dizer para vocês os principais pontos positivos que eu vejo nesse método. Primeiro, é o método democrático. A gente vê hoje em dia muitas mulheres falando que a pílula anticoncepcional veio para revolucionar, veio para trazer liberdade para as mulheres. E eu não entendo muito bem que liberdade é essa que coloca apenas sobre a mulher o peso de controlar quando o casal terá filhos ou não. Ou seja, o casal tem os benefícios daquela relação sexual, o prazer, a intimidade do casal. Ambos têm isso. Mas só sobre a mulher cai o peso de fazer esse controle e só sobre a mulher cai o peso dos malefícios desses métodos. O risco à saúde da mulher. Já com o método Billings, é uma parceria do casal. Os dois estão envolvidos nisso. O homem passa a conhecer mais o corpo da mulher. O método propõe isso, que o homem conheça mais. Todas as reuniões que eu participo com a minha instrutora, meu esposo vai junto. A gente faz as anotações em uma folhinha. Não sei se vai dar para vocês verem certinho. Essas anotações, quem faz é o meu esposo. Então, todos os dias, ele me pergunta como eu me senti e ele faz essa anotação. Então, serve até para que o homem saiba se a mulher está mais emotiva, se a mulher está mais estressada. Ele vai perceber que isso também tem um fator hormonal que está acontecendo no organismo dela. E pode ser que essa mudança de temperamento tenha ocasionado por causa dessa mudança no ciclo menstrual dela também. Então, é um método muito mais democrático, que eu acredito que traz muita intimidade para o casal e faz os dois estarem envolvidos em tudo que envolve a relação, inclusive nas suas consequências. O segundo ponto muito positivo do método é que ele vai te ajudar não apenas a evitar uma gestação, mas a também conseguir uma gestação. Muitos casais que têm problema de fertilidade, após começarem a utilizar o método, conseguem identificar qual é o dia fértil e aí, através disso, conseguem conceber. Como você passa a perceber melhor o seu corpo e se conhecer mais, você consegue identificar um padrão. Se em algum mês, alguma coisa sair muito fora desse padrão, seu sinal de alerta já é ligado ali e você consegue perceber que alguma coisa não está certa. Então, a minha instrutora até me contou que muitas mulheres, mesmo depois da menopausa, continuam utilizando o método, justamente só para conseguir perceber se anda tudo certo com a saúde delas. Essa também é uma grande vantagem. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Com certeza ficou faltando muita informação, então, instrutoras que me perdoem, para falar de método Billings, a gente precisa falar sobre o sistema reprodutor feminino, quando a gente precisa falar sobre o corpo da mulher, precisa entender como funciona o corpo da mulher. Então, eu teria que falar sobre muita coisa para conseguir ficar um vídeo muito completo e aí haja tempo, né? Ia ficar uma hora de vídeo. Então, eu tentei resumir ao máximo as informações. E, para saber mais, vocês já sabem, estou deixando o link aqui embaixo da Semplafan. Vocês podem entrar, procurar uma instrutora, conhecer melhor. Eu indico mesmo, é um vídeo assim, olha, de amiga para amiga, de amiga para amigo, você que é homem também, mostra esse vídeo para sua esposa, para sua namorada. E se você gostou, já sabe o que fazer, curte, comenta, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E o próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto